Vocês não roubam esse crédito aqui do União? Não, lá no Pará Por que vocês não roubam aqui? Aqui no Mato Grosso já pichou aqui Todo mundo já sabe Sabe o que? Quando rouba o banco, já sabe já Na região já está muito informado No Mato Grosso, nós vamos mudar de estado Para pegar para lá Entendeu? Banco da Caixa Econômica? Banco da Caixa Aonde? Qual cidade? O Irlândia E é só você e o Mike? Hã? E é só você e o Mike? E é dois guris De onde? De onde? De onde são os guris? Cuiabá E o Mike é especialista em que? Assalto de banco O que que ele faz? Desliga os alarmes e tudo E você é especialista em que? Não, isso aí eu só ia olhar, vigiar, não tem? Ia ficar, como conheço a cidade vai em O Irlândia Ia ficar na delegacia O outro fica na porta do banco de Medin E dois entra para dentro É assim que a gente trabalha Estou dando a ideia para o senhor E você mora aonde? Eu moro em Vaza Grande Qual rua lá? Eu moro lá na Eldorado, bairro Eldorado Bairro Eldorado? Lá em... perto do Trevo do Vargato De saída já vi Qual rua lá? Na avenida mesmo Qual avenida? Avenida Haddad Casa 6 Casa 6 Casa 6, mora você que é lá? Só eu e minha mulher Só vocês dois? É Passaram e pegaram você lá? Tchau 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 Tchau